Olha quem apareceu, misericórdia do meu cabelo, minha gente. Hoje, Luninha, vai ser oito meses. Oito meses! Cada dia mais lindo, mais inteligente, mais esperto, mais gostoso. Eis a questão, hoje era dia de parque, mas eu e Paloma, irmãinha, ficou em casa, minha gente. A gente decidiu não ir, porque, né, chuva, cansaço também, já que a gente tem as meninas. E Mar e Punho foi embora hoje, porque eu fiz o alarde todinho, né? A gente falou, minha gente, eu vou embora hoje, por causa do furacão que tá vindo. Fiz o alarde pra todo mundo ir embora e acabou, que acabei ficando, por causa do temporal. Fiquei com medo de pegar avião também, por causa do temporal. E Marielle foi-se embora, aproveitou pra ir embora, essa bonitinha. Ele e o macho dela pegou as malinhas e foi embora. E a gente vai ficar aqui, né? Mas vai dar tudo certo, mas tô morrendo de medo desse negócio de furacão, minha gente. Misericórdia! Eis a questão, estamos em Orlando, vai passar furacão. Só que falaram que aqui é tranquilo, que vai só ter o vento e a chuva forte. Baixo um aplicativo aqui, eu mostro pra vocês. Eu morro de medo desse furacão mudar a rota, vai ter por aqui por perto, minha gente. Nunca mais eu venho pra Orlando em tempo de furacão, porque eu fiquei com medo. Tô com medo, não tô conseguindo nem dormir. Era pra ir embora hoje, né? Mas eu tô com medo de pegar um avião no temporal também. Com as meninas e, tipo assim, de ir de última hora é babado. Então, ficar, né? Ai, minha gente, eu tô com oi tremendo, tô nervosa. A gente cheia de criança aqui, de repente. Começou a tocar a alerta de emergência. Ó, esse aí não, nunca mais vento, viu? Ai, chegou tremendo. Quem mora aqui pode indicar a gente um lugar pra gente ir, porque a gente vai pro aeroporto agora. A gente tá morrendo de medo. Olha, duas inocentes a gente, né? Ai, Paloma tava dormindo com o Melani. Cadê, pá, o alerta? De repente. Imagina você acordar com o negócio desse, eu tava aqui, velho. Olha pra aqui, olha. Deixa eu ler. Alerta. Serviço Nacional de Meteorologia. A vida de furacão por ventos... Cadê? A vida de furacão por ventos perigosos. Esse avesso emite 36 horas antes de começo de condições perigosas. É... Contra um separativo para proteger sua vida e propriedade. Asegure alimentos, água, combustível e medicamento para três dias ou mais. Eita. Ai, meu Deus. Oi, sei não, minha filha. Quem mora aqui, vem de socorro, é que eu tô com medo. Não me desespero. Melona, se embora, viu? Não invente mais não, minha filha. Você viajante não, nem Melana, nem as duas. Luxou muito o caso. É a primeira vez que as meninas saem de fora do Brasil. Não é? Acontece isso? Ok? Duas inocentes. Mamãe tá com medo, Tonha. A gente vai sim, bora amanhã relevar tu, viu? Não, não. Poxa, ele vai ficar aí. Então, você tem tempo, você tem hoje, tem amanhã, provavelmente terça-feira também, mas certamente domingo e segunda-feira tem tempo para colocar seu plano em prática. Tem tempo para tomar as precauções apropriadas, como o Kevin disse. Vão haver chamados para evacuações nas áreas que estarão no olho da tempestade e que são suscetíveis a esse vírus. Ao forte aumento do nível do mar que esperamos que essa tempestade gere. Então, obedeça a esse chamado. Quero dizer, a única coisa que acho que as pessoas que passaram por essas tempestades dirão é que mesmo em um furacão grande, sabe? Se você está em uma estrutura e se abrigou do vento, sabe? Você pode conseguir passar bem. Mas quando vem aquela subida do mar, simplesmente não tem como. É a Mãe Natureza e você não vai ganhar essa. E é incrivelmente poderosa. E acabamos de ver com Helene. Havia casas no Big Band da Flórida, bem ali na costa, que tiveram nenhum dano do Idália, que foi quase um categoria 4 que atingiu no ano passado. E algumas delas foram completamente destruídas. É por causa da maré. Porque a maré foi muito mais forte nesta tempestade do que há um ano com o Idália. Acabamos de ver muita maré. As Ilhas Barreira em Manatê, Ilhas Barreira em Pinelas, partes costeiras de Pásco. E isso foi significativo, mas esta tempestade tem potencial para gerar ainda mais maré do que isso. Então, não mexa com isso. É algo muito, muito sério. E, novamente, não fique preso onde o desembarque está sendo previsto agora. Se você estiver um pouco, 30, 40 milhas ao norte, isso não significa que a tempestade não pode mudar. Se você estiver mais ao sul, isso não significa que não terá impactos. Eu estava dormindo e aí chegou um alerta de emergência no meu celular, no de Mirela, que está vindo um furacão aqui, ó. Que está vindo um furacão para cá, para onde a gente está, em Orlando. Chega quarta-feira, na verdade, mas chega esse alerta. E aí, minha gente, eu acho que a gente vai embora hoje, né, Mi? Não, se a gente vai embora, eu vou ficar a treinar. Ó, a gente está as crianças. Ai, minha gente, olha, a gente, nossa vida é um fio. Eu estou aqui, na moral. Eu estou rindo de nevão, porque eu não sei o que fazer. Tu viu? Nunca mais tem um evento em mim ter um furacão. Oxe, Deus me livre. E olha como está o tempo. Bom dia, gente, boa tarde. E no paradis, hein? Sendo que não. Mentira, a gente está pegando o nosso rumo, hein? Porque eu não vou ficar para furacão nenhum. E a gente conseguiu mudar o nosso rumo sem custo. Então, acho que já vai. Acontece também que eu tenho um monte de trabalho para entrar lá. E aí, eu fiquei com medo de, tipo... Nosso rumo estava para o dia 12. Fiquei com medo... Ah, voltava dia 11. Estava para o dia 11. Fiquei com medo do dia 11 cancelar também. E aí, eu estava com... Ia ficar no prejuízo, porque, tipo... Tem pessoas também que querem ou não, né? Gastaram. O pessoal me acessou. O pessoal que faz minhas públicas. Para ir lá para São Paulo me ajudar, né? Aí, eu fiquei com medo também. De meu voo de 11 cancelar por causa do furacão. E eu só tenho que ir depois. Sendo que eu tenho um prazo para entregar a publicidade. Enfim, né? Aí, a cabeça já ficou a mil. Aí, vem coisa de furacão. Fiquei mais nervosa ainda. Acho que vai ver se deu certo para a gente ir hoje. Mas, eu acho que já deu, né, amor? Já deu, já. E agora... Já deu um voo certo, né? Agora para casa, né, amor? Vamos para casa, com Deus. Chegar no Brasil. O pessoal ia também. Mas, acabou que vão ficar. É... E é isso. Quase que ia pegar o bem com todo mundo mesmo. Todo mundo começou a arrumar a mala. E todo mundo ficou com medo. Mas, no final, não vai ser nada. Bom dia. Já íamos pegar o bacon. Para ir para casa. Estou aqui organizando a minha mala. Estou organizando a minha mala. Porque... Por conta do furacão, minha gente. Hoje, eu pensei que a gente não ia curtir o parque. Mas, fez um sol. E o furacão só vai chegar aqui terça-feira. E hoje é segunda. Mas, vai chegar terça-feira à noite, não sei. Aí, parece que vamos para o parque agora. Aproveitar o último dia. Que hoje era o dia que eu estava querendo ir mesmo. Porque é o dia de Harry Potter que eu gosto muito. E é isso, minha gente. Estou organizando a minha mala logo. Então, se você faz algo acontecer, aí já... Parte para casa. Estou ganhando uma seguidora. O nome dela é Letícia. Minha gente, a varinha de Harry Potter. Aí, ela... Ela lança o Espectro Patrono. Que é de Harry Potter. Aí... Você pega ela aqui. Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê? Meu Deus, peraí. E eu comprei... Essa caneta. Essa aqui é uma caneta, minha gente. Olha isso, ó. É uma caneta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Você tira daqui. Ó. E aqui também é uma varinha. Que eu acho que ela veio com defeito. Que não está conseguindo apagar, sabe? Não está conseguindo apagar. A varinha de Harry também. Sendo que ela é a caneta também. Ó. Isso aqui eu amei. Aí você pega ela aqui. Aí ela lança o Espectro Patrono. Aí aparece a ceva. Ou ceva, sei lá. De Harry. E aí? E aí?